Estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, Diego Ruas Oficial, o canal que está aqui para te ajudar a crescer em conhecimento e mostrar o dia a dia da ovinocultura. Parte 1, nossos vídeos aí que vão vir pela frente, não sei se é 5 ou 10, mostrando a evolução, né? Nós vamos fazer uma nova área para os ovinhos, lá embaixo, atrás das coberturas, vocês estão vendo, lá é o pátio, que nesse momento está comportando aí quase 300 animais. Se está curto, a gente vai fazer uma área aqui, um pátio maior, né? Futuramente uma cobertura contra chuva e também para o projeto que está vindo aí para ter mais de 200 matrizes aqui na propriedade. Então nós temos que aumentar o nosso pátio. Já estou iniciando aqui os trabalhos, já fiz colocar os morões, né? Que serão os principais para fazer a cerca com a tela e hoje estou limpando, né? Está muito sujo e com método muito eficiente que vocês vão ver. Eu vou mostrar nesse vídeo, sim, mas nesse vídeo vai ser no próximo vídeo. Você vai esquecer foice, machado, você vai trabalhar com a sua roçadeira com a maneira muito vasta, com apenas um disco, sem fazer força nenhuma e trabalho também nenhum. Só o trabalho de você juntar, fica perfeito a roçada, fica limpinho e você economiza muito tempo, né? Uma roçada que você fazia em 3, 4 horas, com a roçadeira você consegue fazer em meia hora, 20 minutos. Então você não se esforça e também ganha muito tempo, né? Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui da evolução. Esse é o primeiro vídeo, lembrando, nos próximos vídeos aí será parte 2, parte 3 e assim por diante, até a gente finalizar. Então todos os processos vão estar aqui no canal, é muito importante que vocês se inscrevam, deixem o like, né? Para que fortale o nosso trabalho e também ative o sininho da notificação para não ficar de fora desses vídeos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Pois bem, vocês estão vendo aqui, aqui será a cerca do final, né? Que comportará. Aqui é a outra cerca que vai aumentar também essa parte de cá e para cá. O que acontece? Eu fiz essa cerca no intuito, no sujo mesmo, no intuito de colocar já a tela, né? Eu ia limpar somente a borda da cerca, colocar a tela e colocar os animais para comer, né? Para dar uma batida. Mas como eu não gosto de trabalhar dessa forma, né? A forma que atrapalha muito o trabalho aí, não tem como nem estar vendo a evolução do trabalho. Eu vou, já vou limpar tudinho, né? Deixar tudo limpo aí. E quando for fazer os vídeos vai ter até melhor para nós aí, para estar gravando também. Então, repare bem no espaço que será aí para os rovinos. Um prático que é anivado, né? Não tem muita declinação e que será comportado aí para os animais futuramente, nova cobertura. Por que estamos fazendo isso? Para ganhar esse espaço, né? Que esse espaço já está no projeto para fazer isso. E também aqui, as coberturas aqui de baixo estão muito curtas. Está vendo? Está muito curta as coberturas, tanto lá como cá. Então, o pátio está ficando muito curto para os animais, principalmente as paridas. Então, esse pátio aqui aumentará mais um pouco para cá. E lá também vai aumentar um pouco para cá. Então, aí vai ter um pátio sozinho para cima aqui também. Então, vamos acima um pouquinho. Para estar mostrando vocês também aqui embaixo. E aqui também vai aumentar um pouco também, está vendo? Aqui é a área do Creep Feed. Que é os borregos. Os borregos, os cordeiros novos que ficam aí se alimentando. O Creep Feed aqui está curto também o espaço aqui. Então, esse Creep Feed vai aumentar mais um metro para cá e até lá embaixo. Então, a seca subirá de fora a fora. A teixa vai de cima e ela de cima pega até na ponta. Então, nós vamos aí fazer todo o passo a passo para vocês, né? De toda a evolução aí. Como eu faço a cerca, como eu estico o arame. E também, né? Como vai ser a evolução. Que eu tenho certeza que você vai gostar, né? Do zero. Vocês estão vendo aqui do zero. O primeiro vídeo será o zero aqui. No próximo eu trago mostrando a limpeza, né? Que será aí o método que eu falei para vocês, que é muito eficiente. Com a ralçadeira eu consigo acordar até esses paus aqui, ó. Olha a gostura desse palco. Ó, está vendo? Eu consigo cortar até essa espessura aqui. Tranquilamente consigo cortar. Vou limpar tudinho. Já estou iniciando o trabalho ali. Vou mostrar um pouquinho para vocês como está o começo, né? Para vocês verem que dá certo. E o método que você gasta é muito pouco de gasolina também. A ralçadeira que eu utilizo é uma ralçadeira roscorna. A gasolina. Vou gastar mais ou menos um litro para fazer toda essa área aqui. Então, o custo é mínimo, né? E você trabalha muito pouco. Essa área de força na força já está quase no meio-dia. Na ralçadeira eu vou gastar uma meia hora, uma hora, no máximo. E aí, ó, está vendo? Eu ia fazer dessa forma aqui, ó. Estava limpando somente as bordas secas. Mas ia ficar um trabalho assim, meu lá voar, né? E aqui está, ó. Olha para vocês verem. Aqui eu estou iniciando o trabalho com a ralçadeira. Aqui está o aparato. Aqui eu já iniciei, está vendo? Olha lá um monte. Olha também a espessura que corta. Olha o tamanho dos paus, né? Que a ralçadeira consegue cortar. Olha. E corta perfeitamente, ó. Não tem problema nenhum. Posso cortar mais baixo ou mais alto. Corta um pouco mais alto para não pegar no chão. E olha a gostura do mato, ó. Então, está ficando pronto. Aí é só você trabalhar o que você tem. Só tirar o mato daqui, né? Arrastar com o rastelo com a mão mesmo. E fazer um monte. E colocar o fogo. Então, eu repito, normalmente. Quem quiser acompanhar esses vídeos, é só deixar o like. Se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho. E compartilhar essa mensagem para outros futuros que estão conhecendo o nosso trabalho. Um forte abraço. Não perca os próximos vídeos. animals ativar as logicânes Ninho. Um forte abraço. E oi o amei. Um forte abraço. Andos ativar as logicânes. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL